Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Adariri e no vídeo de hoje vocês conferem mais uma aventura de Arma 3 Life E vamos continuar a nossa treta, a nossa saga rumo a um milhão de dólares Já estamos com 237 mil, cara, estamos chegando lá, estamos chegando lá, acredito se quiser Então estamos aqui na cidade de Sofia, porque no último vídeo coletamos sal, fizemos uma grana boa E hoje, cara, nós vamos coletar um material que eu já coletei há muito tempo atrás, só que, como eu posso dizer Você tem herói? Tem herói? Eu tenho uma heroína Quer dizer, se é que vocês me entendem, o campo de heroína está bem aqui do lado, trocadilho, baduntz Então é o seguinte, cara, vamos pegar a heroína no campo, coletar ela, vamos transformar ela em heroína ou a droga E vamos vender na cidade, o processo acontece todo nesse triângulo Sofia, campo de heroína, processamento de heroína e vender no drug dealer O problema é o seguinte, cara, que aqui tem muita polícia e muito bandido O principal, o que mais me incomoda aqui é bandido Cartel, essas gangues grandes que vêm por aqui Mas tudo bem, o que eu vou fazer hoje? Eu vou pegar nosso blindado, eu não vou de caminhão, não vou de remit, como eu peguei o sal outra vez Não vou de caminhão baú, como já usei algumas vezes Hoje eu vou pegar nosso blindado, porque droga, ela ocupa um espaço, não tão grande, mas ocupa um espaço E eu não quero fazer muita, como eu posso dizer, chamar muita atenção, melhor dizendo Com coisas grandes, ainda mais envolvendo coisas ilegais Se é que vocês me entendem, cara Então vamos catar nosso blindadão bonitão Nosso killing E vamos embora, cara, antes de passar no campo de heroína, eu tenho que comprar algumas coisas Exemplo, kit médico, blood bag, recuperar minha vida aqui no hospital, que é na igreja Tenho que comprar comida, água, essas coisas que a gente precisa Eu tenho que ver também se eu estou com munição suficiente O que eu acho que eu não estou Mas tudo bem, vou tomar cuidado aqui Deixa eu curar aqui, deixa eu ver quanto eu tenho de munição Tem um marcador Tá, eu tenho dois pentes com 30, tenho 60 balas, mais dois marcadores Tá, eu tenho algo em torno de, sei lá, umas 70 balas Tá, tá de boa, tá de boa por enquanto Deixa eu tomar uma água Comer uma comida Estamos com nove zip ties Pen killer, blood bag, beleza, cara Red ghoul Dá de boa Ligo o GPSzão Vamos ver se tem algum bandido na região Acho que não vai ter, não 13 quilômetros, tá longe Não custa nada, cara Já que estamos de Vault Hunter E se tiver algum bandido na região a gente pega E já vende o cara Eu vou tirar o especialista de metal E vou no talento, cara Ativar o seguinte Processador de maconha E heroine junkie Pra poder processar a maconha e ter maior retorno Ou melhor, a heroína, quer dizer Beleza, liberado Todos os bandidos Todos os bandidos estão longe daqui Provavelmente estão todos em cavalo Como eu estou no outro lado do mapa A chance de ter bandido aqui Quer dizer Concentrar bandido É menor Mas aparece sempre Como vocês viram no último vídeo De qualquer forma, cara É bom saber Porque não tem bandido na região Opa, tem sim, cara Tem um bandido Tem um bandido sim, cara Pegando madeira Caraca, no campo de heroína Oh, meu Deus Oh, meu Deus Quanto está valendo? Gustavo Será que é brasileiro? Vamos chegar lá para saber, cara Ah, meu Deus do céu Cara Opa, tem um carro aqui na frente Passando lá para o campo do sal Suspeito para caramba Está tudo bem Vamos entrar pela moita Para poder Chegar mais rápido E ver se o tal do Gustavo Está lá, cara Cara, o que será que esse maluco Que está devendo Tem quase 60 mil dólares Na cabeça dele Está fazendo Perto do campo de petróleo É sério Ali tem campo de gangue De cartel Alguma coisa do tipo Eu acho que não Aqui é mina De ferro Essas coisas do tipo Tudo bem, cara 800 metros para chegar Ó, estamos chegando Na zona vermelha Fugitivo Gustavo Vamos tomar cuidado aqui Vamos parar aqui E vamos dar um trek Tá mil metros daqui Ele está na área Ele está na área Ele está na água Está brincando O cara está na água, velho O cara foi para o mar Ele está buscando petróleo, cara O meu irmão está buscando petróleo Você já sabe o que a gente vai fazer Não sabe? Eu sei o que eu vou fazer Ele vai buscar petróleo Ele está indo Sabe aonde? Deixa eu desligar o motor Ele está indo Buscar Petróleo Aqui em cima E vai voltar para cá Para processar Por quê? Porque ele está fazendo petróleo Ele está ganhando dinheiro com isso Então é o seguinte, cara Vamos esperar ele voltar É assim que ele voltar A gente prepara uma emboscada Para prender ele Vamos ver se vai dar certo isso Deixa eu parar meu carro aqui atrás Atrás da pedra Para ele não ver Quando ele estiver chegando Está ligado? Sai do carro E vamos aguardar, velho Você vê que tem um cara ali andando Estou vendo ali um cara de pé? O que é esse cara ali? Vai dizer que é o tal do Gustavo Kleber Velho É sério É sério, Kleber É sério Que está vendo bem na cena do crime Opa, tem outro cara ali Tem outro cara ali São vários Barulho de carro Opa Ambulância Porra toda O que é isso, cara? Estranho Unknown Suspeito Suspeito Para caralho Tal de Reese Abaixa Deita 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 O que está acontecendo aqui, velho? O que esse Reese está fazendo? Olha Ele está processando petróleo É isso que eles estão fazendo Tá Tudo bem A ambulância meteu pé O Gustavo continua Indo petróleo E voltar Ó O Reese está ali Com o Kleber Ele está Ele está O Kleber é brasileiro, velho Com esse nome Brotherhood Ele está amarrando o cara? Filha da puta Está rendendo, maluco? Salvei o BR Por essa ele não esperava Não é mesmo? Ele está olhando De onde vem esse tiro, meu irmão? Kleber? 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 Tem microfone? Kleber? Kleber? Você não fala, porra? Eu prendi o maluco Ele está bugado Ele está bugado Ele não pode tirar Ele está amarrado Ele está bugado Kleber, você fala? Do you speak? Porra, não é possível, velho Kleber? Beleza, cara Eu te salvei Não precisa agradecer, não, tá? Não precisa agradecer, não Deixa eu roubar esse filho da mãe aqui E aí, cara? Como é que você está, velho? O cara está te roubando aqui? Seguinte, você tem arma, cara? Tem Pega ele Escolta esse cara aqui Escolta esse cara aqui Vamos sair daqui agora Vem cá, vai Vai, puxa a arma Puxa Eu não entendo o que você está dizendo Você está tentando roubar meu amigo Deixe-me ir Não, 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 não Você é bandido Deixe-me ir Eu não preciso de sua ajuda O que você quer? O que você quer, cara? O que você quer, cara? Você está falando com seu amigo? O Kleber está ali, velho O Kleber vai acabar com o meu plano de pedido ao Gustavo O meu carro está ali Eu vou deixar o cara aqui, ó Vou deixar o cara aqui Quer dizer, eu não sei se é uma boa ideia Não sei se é uma boa ideia deixar o cara ali Eu quero esperar o cara chegar, tá ligado? O tal do Gustavo Esse Kleber, velho O que ele está fazendo ali? Ele está perdendo o tempo dele Cadê o Kleber? Tem carro O Kleber está ali? É ele? É ele Cadê o gringo? Está ali Não sei se é uma boa ideia deixar ele amarrado, cara Mas tudo bem Estou esperando o tal do Gustavo Será que é brasileiro? Bandido? Bandido Hey, man Are you okay? Deixa eu roubar ele Não tinha dinheiro Why did you try to rob the man? O cara está vindo, o cara está vindo, o cara está vindo Deixa ele aqui, deixa ele aqui One second Eu vou deixar você ir Eu não sei se vai dar tempo, cara Ah, meu Deus Esse cara Ó, duas lanches chegando Duas lanches chegando O que está chegando ali? Gustavo e outro Sidney Ah, velho Eu não vou prender os caras Não vou prender os caras, velho Eu conheço o Sidney Se for amigo do Gustavo Deixa eu derrubar o Gustavo primeiro Não posso deixar esse gringo aqui fora Caralho, e outro aqui? Se for todo brasileiro Aaron Os caras chegaram Os caras chegaram O tal do Gustavo está ali Tem um carro ali O Kleber O Kleber bateu perto Achei de medo O tal do Gustavo É o Gustavo ali? É o Gustavo Gustavo Aaron Gustavo está ali Indo processar Deixa ele processar Porque eu quero saber quem são os outros Sidney BR E tal de Aaron Deixa eu derrubar o Gustavo 3, 2, 1 Derrubar o Gustavo Eu sei Olha o cara está escondido ali no moito O cara está escondido ali na moita Do Aaron Está na água Olha a filha da mãe Está na água Olha a filha da mãe Como é que eu não posso dar mole agora Velho Cadê a porra do Grim Que estava aqui? Deslogou? Deu combat log? Está aqui ainda Está aqui ainda Esse filha da mãe Deixa eu contar você Eu vou deixar o cara aqui É o Sidney Acho que é amigo do cara Deixa eu entender o Sidney Sidney Gustavo é teu amigo Sidney O Gustavo é teu amigo Mas pode prender ele É sim Mas pode prender ele Ele tem isso Deixa eu falar com ele Estou com um refém aqui Vem cá Sidney Estou aqui Quem é esse Aaron? É amigo teu? Esse Aaron amigo seu? Não Não é não Tem um gringo aí Toma cuidado Está bem Vem cá Deixa eu ligar para o Gustavo É amigo do Sidney É amigo do cara Esse cara estava na live Se for o cara Eu vou ligar para ele Peltar se ele quer Só assustei Sidney Fala para o teu amigo Atender o telefone Gustavo Estou ligando para ele Gustavo continua ali Está ligado Atender o telefone Cara Eu não posso estar mole Com esse gringo aqui Entendeu Alô Gustavo Está ouvindo Gustavo Gustavo Você está na minha lista De bounty hunter Gustavo Você gostaria De ir para a cadeia Gustavo Você gostaria Deixa eu vender Melhor Mas você quer ir preso Gustavo Sim ou não Se você não quiser Eu não vou te prender Cara Tu é brasileiro Então está beleza Cara Então está beleza Eu vou acompanhar vocês Eu vou acompanhar vocês Você vai vender petróleo Aonde? O cara quer ser preso Então está bem Vai vender aonde? Petróleo Vai vender na cidade? Atira Tá bom Eu vou acompanhar vocês Vocês estão com um carro aí Por acaso? Ok Meu carro está aqui também Então está bem Deixa eu pegar esse gringo aqui Porque esse cara é uma safada Ok brother Eu espero que você tenha uma boa vida Ok? Não tentem roubar pessoas Aqui Da próxima Da próxima Deixe-me ir Deixe-me ir Sim Eu vou deixar Mas não faça isso Ok? Ok 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 Onde está o seu carro? Eu não tenho um carro Você não tem um carro? F*** Ok Deixe-me ir aqui Deixe-me ir aqui Ok Um segundo Um segundo Gustavo Eu posso comprar uma carro Vai vender teu petróleo Lá cara Vou com ti Vou com ti Sidney Sidney Eu não entendo Você Aaron Aaron Esse cara aqui Estava tentando roubar Todo mundo Estava tentando Obvar o óleo Be careful Vai Gustavo Vai embora daqui Cara Vai embora daqui Que esses caras aqui Estão achando que está estranho Deixa eu falar com o Gustavo Vai lá Gustavo Vai lá cara Entra no teu carro Vai vender teu petróleo Vai lá que eu te encontro I'm gonna set you here Ok brother I'm gonna set you free Wait a minute You're gonna wake up You're gonna wake up You're gonna shoot me Goodbye Derrubei só o cara Tá ligado Derrubei o maluco Ele ia sair Já ia pegar a pistola E meter pau Então pra não ter problema Pra não ter problema Tive que derrubar o cara Tentando roubar o brasileiro ali O cara estava começando o jogo É mole E esse cara aqui Gustavo Tá na minha lista Vai ser preso Cara É um jogo de herói E de heroína Eu sei que vocês me entendem Vamos seguindo pra tiro O cara vai vender petróleo Vou botar na cadeia Bora Eu acho que essa vai ser A prisão mais fácil Que eu Consegui até agora Com Bounty Hunter Tá ligado O cara está valendo Aproximadamente Mais de 60 mil dólares Quase 70 mil Por aí E eu falei pro cara Cara meu irmão Tu quer ir preso Cara quero Deixa eu só vender Minhas paradas Beleza velho O cara já ia preso mesmo De qualquer forma 60 e tantos mil Alguém atrás dele Mas tudo bem Eu acho que aqueles caras Estavam atrás desse bandido Eu acho que aquele cara Que estava atirando ali Prendendo um Kleber Aquele bandido Estava procurando o Gustavo O Gustavo Gustavo é meu Cara Bom Chegamos no Oil Trader É aqui que ele vai ter que vender Puta que pariu Gustavo Não acredito Gustavo Por que você parou Eu matei meu balte Gustavo Por que você parou Gustavo Deixa eu pegar o dinheiro dele E o negócio dele Pra devolver pra ele Porra Gustavo Como é que você faz isso Cara Médico 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 Oh Gustavo Por que você parou Numa estrada Nessa velocidade Meu irmão Que isso cara Calma ai Deixa eu parar o carro aqui Por que ele parou Caralho Não acredito Calma ai cara Gustavo Calma ai Ele tá aqui ainda Deixa eu falar Deixa eu falar com ele Gustavo Você tá me escutando ainda Gustavo Precisamos de doutor Em atira Tô escrevendo no chat E tem um carro do médico Ali cara Morto Eu não consigo Traer do carro Puta O carro tá trancado Deixa eu dar uma flip No veículo Vê se dá Três Dois Um Pula Meu Deus O carro ficou preso Mais uma vez Três Dois Um Vai cara Não consigo tirar A cara do carro Velho Será que tem algum talento Pra isso Pior que não Cara Acho que não Gustavo Ah não acredito Tá morto Ele não pode falar Mas o carro tá ligado ainda Tá chegando a ambulância Tô vindo sirene Tô vindo sirene Vem médico Vem doutor Vem doutor Vem doutor Cadê? 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 Tá vindo ali? Tá vindo ali? Ah tá vindo Aê Ufa É aqui Médico É aqui Finalmente Officer Doctor Hurry up Doctor Oh Doctor Hurry up Revive him Please Please My friend He needs to be revived Oh Wow 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 Ah não Caralho Velho Que porra é essa Velho O médico morreu Caralho Eu vou necessitar de comprar Eu vou necessitar de comprar O revive Eu vou necessitar de comprar O desfibrilador Cara Fica vivo aí Meu irmão Fica vivo aí O médico Caralho Que porra é essa Velho Vambora Vambora Porra médico Tá de sacanagem Cara Tu que era pra ajudar E tu vai morrer também Caralho Médico 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 Ei Doctor 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 Eu te dou uma corrida Vem aqui Vem aqui Caralho Tem que comprar logo O desfibrilador Vem comigo Vem comigo Eu vou te levar Para o homem Vem aqui Doctor Vem aqui Doctor Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem Gustavo Entra cara Vem Gustavo Gustavo tá aqui Gustavo Gustavo cara O que aconteceu Contigo Meu irmão Tu parou o veículo Cara Ah meu Deus O médico Foi te reviver Ele morreu também Caralho Uma sessão de terror Ah você tinha batido Ah meu Deus E vem cá Vamos continuar Posso te vender Posso te vender Gustavo Você quer ir para a cadeia Ainda Gustavo Quanto ele tá valendo 37 mil Bota a mão para cima Gustavo Por favor Que eu vou te amarrar Eu tô com teu dinheiro aqui Eu vou te devolver ele Pro banco Ok Tô com tua grana Tô com teu rubber Eu tô com tudo aqui Vou te passar E teu dinheiro 2 mil e tanto Deposita na tua conta Beleza cara Bota a mão para cima Rápido Gustavo Que vai chegar Puta Tu perdeu tua borracha Velho Que merda Vai Bota aí cara Perdi todo teu óleo Putz Vai cara Bota a mão para cima Aí velho Bota a mão para cima Cara Tudo bem É o seguinte Irmão Você tá preso Em nome da lei Eu vou te escutar Pra prisão Mas eu vou te Eu vou te devolver O teu dinheiro É O teu petróleo Ele vai Tenta buscar mais petróleo Depois cara Ô Gustavo Ô meu Deus Bom tempo na cadeia Uma dica Por favor Sempre na parede Mas é sempre colado na parede E se for sabonete Só dove Beleza Valeu Não aceita lux Abraço Ok cara 37 mil dólares Ah Gustavo Coitado do maluco Tudo bem O que eu vou fazer cara Eu tô com 2 mil dólares dele O que eu vou fazer Quem é esse cara aqui Estranho 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 pra caralho Parou um caminhão aqui do nada O que eu vou fazer cara Eu vou transferir Pro Gustavo O que eu preciso da consciência agora Sério mesmo Como ele Como ele deu Tá bom cara Eu vou dar 10 mil pro Gustavo Vou dar 10 mil pro Gustavo Como ressarcimento O cara perdeu o carro Perdeu a vida Perdeu provavelmente a arma O petróleo que ele tinha Acho que 10 mil Vai ajudar um pouco Né não Gustavo Toma aí pra você cara Eu não posso transferir Pra quem eu acabei de prender Tudo bem Gustavo Eu tenho que estar depois cara Eu vou mandar mensagem pra ele Ah Gustavo Como está a prisão Pero Que você Esteja Tomando Muito banho Se é que você Me entende Uma carta pro presidiário Estou Com Seu dinheiro E vou te dar 10 mil dólares Pelo Seu Constrangimento Só que Agora não dá Porque você está na prisão Você está preso Se ferrou Sacanagem Opa Mandei mensagem pro cara errado Opa Mandei mensagem pro cara errado Estou com o seu dinheiro Mandei pro gringo Ainda bem que ele entende português Assim espero Tá Agora foi certo Para o Gustavo Mandei pro Gustavo O que ele mandou pra mim? Consegui traficar um celular pra prisão Ah beleza Boa cara Boa 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 Gustavo Já que você traficou Então é o seguinte 10 mil Pra Usar Com pré-pago E ligar Pra quem quiser Quando sair da prisão Me avisa Que te passo A grana Bom Boa estadia na prisão Gustavo Pois é cara Pra quem é como ele está a heroína Opa rapaz É Uou 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 What the fuck Meu Deus Tá cheio de gringo aqui Não dá mole não Opa suspeito Suspeito Tá querendo quebrar a casa cara O que esse cara tá fazendo velho Suspeito 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 Ah Ele tá descarregando coisas na casa dele É isso é Deixa eu só É isso é Deixa eu ver O que ele tá fazendo Eu ia pagar minha dívida Deixa eu ver O cara tá descarregando Olha isso cara O cara parou O caminhão De bunda Na porta da casa dele Pra ele poder descarregar Essa parada Que inteligente Hey man How you doing Hey man Do you need some help here I can be your security man Here Don't worry I'm good Okay What we're doing I mean I'm just running some stuff Stuff Comparing my houses Nice 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 Okay It's okay man Have a good day Have a good day sir Ficar de olho nele Ficar de olho nele Tô de olho nele hein Então tá O cara ficou achando estranho Mas tudo bem Quem não acharia Não é verdade Deixa eu pagar logo A minha dívida cara Pra não dar mole Vamos chegar aqui no centrão Quem são essas pessoas suspeitas Quem são Olha o Kleber aqui cara Olha o Kleber aqui Que salvei a vida cara Para aí meu irmão Para aí meu irmão Para aí pai Desculpa E aí Kleber De nada cara Toma cuidado com esses gringos hein Não dá pra confiar não Não dá pra confiar não Opa Pois é Valeu Valeu gringo É Não dá pra confiar não cara Toma cuidado com esses caras aqui Eles estão só Só de brincadeira Tá ligado Os caras estão afim só de Só de sacanear Eu não tenho a mãe ainda né Eu tô pegando a mãe Eu não tenho esse com os meninos aqui Eu tô pegando a mãe ainda do jogo Toma cuidado cara Não dá pra confiar em ninguém não hein Só dá pra confiar Valeu parceiro Em mim Obrigadão lá Isso é que você me entende Valeu cara Boa sorte aí Qualquer parada Tamo aqui Valeu Beleza galera Então esse foi mais um dia De arma trade life Vida de bandido Quer dizer Tá bem cara Conseguimos matar O nosso bounty Mas vendemos o nosso bounty A heroína vai ficar Pro próximo vídeo cara Você que tá gostando da série Deixa aqui teu velho bom like Muito obrigado Pelo teu carinho de sempre Continua ligado no canal Pra ter Porque tem mais vídeo Por aí cara Todo dia Ao meio dia Muito obrigado Pelo carinho de vocês Vocês são foda Fiquem bem E um forte abraço E um forte abraço